Música A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, ela teve sua origem em 1948, um grupo de professores, pesquisadores, idealistas, que decidiram que o Brasil precisava ter mais ciência, mais educação, mais tecnologia. E que seria importante ter uma sociedade que representasse esse grupo de pessoas. É interessante que essa ideia surgiu em outros países também, quase simultaneamente, em função provavelmente do término da Segunda Guerra Mundial. A SBPC, então, começa timidamente, porque não tinha uma institucionalização da pesquisa, mas ela nunca deixou de fazer o seu Congresso. Então, são 63 anos ininterruptos. aonde, cada vez mais, ela vai se impondo no diálogo, na negociação com os gestores, os gestores estaduais, os gestores municipais, e especialmente os gestores federais. Aí acontece, em 64, o golpe militar. Foi tão dramático que, em 1977, a nossa reunião anual era para ser na Universidade Federal do Ceará. Aí veio uma ordem presidencial proibindo a reunião. Aí o que aconteceu? Na época, existiu o professor Aziz Abissaber, professor Oscar Sala, todos os presidentes da nossa sociedade, professor Hambúrguer, que nós homenageamos a esposa, Amélia Hambúrguer, professor Amélia, e uma série de professores da Universidade de São Paulo, e eu acho que era o Oscar Sala o presidente à época, que disseram não. A USP não é de intervenção federal. Então, vamos fazer a reunião na USP. Um monte de reuniões para organizar. Me lembro, eu era estudante, participando ativamente. Vem uma ordem do governador, provavelmente, que também o governador era nomeado, o reitor era nomeado por... Então, vocês entendem, é um ciclo de cerceamento à liberdade de expressão. Foi proibida. E aí, o que nós vamos fazer? Dom Paulo Evaristo Arnes, na PUC, Pontifício Universidade Católica de São Paulo, a PUC, todas as PUCs, são... O terreno equivale ao Vaticano. Então, é um outro estado. Ele disse, aqui, polícia, não entra. Aqui, quem manda somos nós, e a reunião será aqui. Então, foi fantástico. O número de artistas, Chico Buarque, Caetano Veloso, o número de pessoas fazendo shows para arrecadar fundos para a gente poder concretizar a reunião. Ao mesmo tempo, fizemos um cartaz que era vendido, que era sobre Galileu Galilei, que foi tão perseguido também porque falava a verdade. Então, a reunião aconteceu. Depois de 77, a SBPC passou até a democratização a ser um palco de discussões políticas. Muitos foram presos, veio o movimento das diretas e a gente à frente. O Brasil volta a ser uma democracia e a nossa SBPC com um papel cada vez mais importante. Ciência é isso. A ciência não é dogmática. A ciência é feita do debate.